E o destaque da editora da UFPR de hoje é o livro Depois de Babel. Depois de Babel é um estudo sobre a tradução, escrito pelo francês George Steiner. O livro foi traduzido pelo professor da UFPR, Carlos Faraco. Os leitores encontram nesse livro uma teoria da tradução. Então é uma discussão em que o autor, o Steiner, mostra como o ato de traduzir, como o ato de passar de uma língua para outra, é um ato altamente complexo. Então essa é a primeira coisa que o leitor encontra nesse livro. Mas para discutir tradução ele tem que discutir a linguagem verbal. Então ele faz um percurso pelas grandes teorias filosóficas e científicas sobre a linguagem verbal. Esse livro é também uma enciclopédia sobre a linguagem verbal. Então ele se destina primeiro ao leitor que traduz, ao tradutor, e a todos que lidam com a linguagem verbal. Sejam filósofos, sejam linguistas, ou as pessoas em geral que são interessadas, porque é um livro erudito, mas em uma apresentação didática muito louvável e elogiável. Você encontra o livro Depois de Babel no site www.editora.fpr.br E aí